Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao TopGames, meu nome é Rodrigo, vamos continuando aqui com GTA V. Aqui está o Michael. No final do último vídeo, o Lester estava ligando para o Michael para ir na casa dele, ver o grande golpe, alguma coisa do tipo. Vamos lá para ver se vai rolar esse grande golpe logo, qual vai ser a missão. Ah, é da boate. Ah, é junto com o Trevor e o Frank aqui na boate, então, vou lá o grande golpe. É pela porta da frente, então? Como que é? Acho que é pela porta da frente mesmo, vamos lá então. Meu garoto Mike, bom de ver você. Ó, o cara conhece o Michael. Nós definitivamente ficamos mais tarde. Pelo amor, sim. Eu não sei se é gay ou não. Eu nem sei o que é o Munker. É a Luminati. Uma vez que você comece a ver, você não pode parar de ver. Tudo bem. Ei, desculpa que estou tarde. Oh, nós estávamos apenas falando sobre você. Não se preocupe, em outras algumas horas, você nunca vai ter que falar sobre mim novamente, Trevor. Você é o que gosta de falar. Cuidado com o seu lado. Você também. É tudo que eu digo. F*** você. F*** você, desculpe-me. F***, 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 F***. F***, 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 F***. F***, F***. F***, F***. Nós tiramos os carros armados. Nós levamos a cruzada, e infiltramos o depósito. Agora, uma vez que você está lá e você tem o score, nós enviamos uma equipe de carros modificados. Você apaga, você sai. Nós precisamos infiltrar a grida de transporte e manipular para ajudar o nosso escapamento. Mas a opção 2, nós causamos uma distração à frente. E fazê-los pensar que nós somos mal. Bem, nós nunca tivemos um problema convidando a gente com isso, não é? Os outros caras irão a gente vai fazer o que eles possam. Você vai ser a distração. Sempre o atendimento, Seeker. Você sabe, para um cara que sempre está passando por seus amigos para chegar a frente, ele tem um, infelizmente, sem sentido de self-worth. Ok, ok. Deixe-me mostrar o padrão. Para resumir, essas são as opções. Nós tentamos fazer eles nos dar o dinheiro, ou nós tiramos uma grande caça na frente da bancada e vamos sair. Se você tirou uma caça grande caça, você vai precisar de uma caça grande caça, a tunnel-bore machine. Eu vou localizar, mas você tem que steal e e guardar na bancada. Eles estão excavando a parte da metro network lá, então é onde você vai. Nós precisamos de chopperes para o getaway, também. Trevor tem um que pode usar, o outro pode ser usado. A gente na terra vai precisar de um carro. Então, faça uma coisa rápida e forte, e modificá-se muito para aumentar suas chancesas de sair do que os policiais. Tem que estará em um lugar em uma garage garage na UD. Vai ter um monte de calor. Então, vai ter um monte de calor. Eu vou esquecer de algo. Oh, é isso. Nós precisamos de um trem para montar o dinheiro e levar para a casa. Você vai ter que steal. De novo, eu vou enviar os detalhes. Agora, se você está interessado em um... de uma abordagem. Deixar os carros armados e assim. Você tem que pegar alguns policiais. Só os policiais têm que ter eles. Então, isso é um tremendo. O que mais? Oh, certo. Você vai precisar de um e modificar alguns carros de carro. A normal suspensão vai dar em um monte de tono. Uau! Um monte de tono! Um monte de tono! Um monte de tono! Isso é o que eu posso fazer o sistema para divertir na caixa que estamos atingando. F***! Eu! Eu! Ok, ok. A última coisa. Você lembra aquele descanso que nós vimos do helicóptero? Não, isso é onde eu vou montar os mirros para tirar os policiais do seu sentimento. Eu já ouviu isso antes. Michael? Subtil ou óbvio? O que vai ser? um chrome um que vai gostar do helicóptero do helicóptero do helicóptero de colher um baguio feita Parece que você é um par de idiotas tentando sua sorte. Depois do bureau, eu vou ficar com eles. Nós vamos ter apenas um pecado nessa coisa. Essa é a peça que queremos tomar? Isso aí é desse jeito. Tudo bem? Tudo bem, senhoras e senhores. Nós temos que ir. Vamos lá. Nós não podemos fazer isso? Eu vou mostrar o que vocês precisam. Eu pedi o seu número, mas eles pegam o meu telefone. O que você precisa? Eu pedi seu número, mas eles pegam o meu telefone. É apenas uma persona online. Foi satire ou parodidade ou algo. Eu não quero dizer isso. Jim? Você está me levando a Bantam Canyon? E esse fio branco de terra para me culpá-me por trocar você? Se apenas alguém me salvasse. Estar em, filho. Eu vou estar lá em breve. Você realmente é engraçado e interessante. Eu quero dizer, qualquer atenção é uma boa atenção, certo? Salve o Jimmy. No que que ele se meteu agora? Vamos ver. Ei, olhos na frente, ok? Não há razão de ser suspeito de qualquer um atrás de nós. E se tivesse, ele estaria lá apenas para te avisar. Ele definitivamente não te mataria. Ele definitivamente não te mataria. Ele definitivamente não te mataria. Calma aí, trol. Você deu o seu direito de falar livre quando você insultou uma celebridade na internet. Foi um pouco de comentários. Um... 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 Uh... QuePIcax não. Ah, você tem o meu filho naquele carro! Você tem o meu filho naquele carro! Ah, atrás daquele carro! É a minha voz, velho! Quem é aquele animal? Opa, quase acertei! Opa, quase acertei! Opa! Não vou te matar, pai! É apenas, tipo... Chad! Pegue-a! Stop! Agora! Abus-a! Você pode ter seu idiota, filho! Oh, não! Eu estou aqui, papo! Deixe-me levar você para casa! Deixe-me levar você para casa mesmo! irus O que você está conduzindo está me fazendo desejar que eu ainda esteja assassinado. Podemos ir já? Olá, hora de casa. Você está despestando a polícia. Eu gostaria se fizesse agora. Eu gostaria de ir agora. Eu sou como seu nemesis. Eu não iria tão longe. Olha, ele pensou que você era um pequeno, pequeno, pequeno. Agora ele pensa que você é um pequeno, pequeno, pequeno com um maluco para um pai. Você vai ficar de longe. Mas... mas eu sou um troll, pequeno. Mas... mas eu sou um troll, pequeno. O que é um troll? Como um brilho na internet. O que tipo de brilho? Um brilho de brilho. Um brilho de brilho. Como o que? Como alguém posta algo e você está dizendo, que isso é maluco, você é maluco, diabo. O troll está de volta na sua casa. Estou aqui. Estou a ficar de volta da internet por um tempo. Não se acima de pessoas muito. Eu aprendi minhas leis, pai. Eu fiz. Sim, claro. E eu sou um tópico de taxa. Beleza, vamos agora... Arrumar as coisas para o golpe. Beleza, enquanto não aparece nada referente ao grande golpe no mapa, vamos ver a missão dos outros ali. O Frank tem quatro missão, cara. Fazendo barra, de novo. O Frank é fitness. Vamos ver o que que é lá. Olha lá o Lester. Olha só que beleza, vamos lá fazer o negócio do grande golpe. Cadê a motinha? Olha o outro lá. Sai daí. Opa, apareceu alguma coisa de veículo de fuga. Beleza. Tem que ter quatro portas, né? Como sempre. Vamos procurar um veículo de fuga aqui primeiro. Vamos ver aqui, tem que ser rápido. Quatro portas, né? Ei, eu tenho algo que podemos usar para o descanso. Eu vou colocar ela na garage e eu vou te chamar de volta. Ok, eu não vou para onde. Ok, o veículo de fuga já era. Ah, você sabe. É frio e o caixa está no Iltip. Eu não acho que. Parece que o caminho... O carro de passeio está na garagem do parque. É bom trabalho, mas não vamos ficar em frente a nós mesmos. Há um monte de trabalho de preparação ainda para fazer. Está o carro dele por aqui, será? Ou é esse aqui mesmo? Desculpe-me! Ei! Você tem que ir! Vixe, o cara falou para sair, né, velho? E se entrar escondido, né? Vamos ver aqui um pouco por trás. Será que tem mais guarda por aqui? Tem um ali, ó. Mas não sei se é guarda. Olha o cara ali. Desculpe-me, você não pode estar aqui. Você tem que ir embora. Agora! Desculpe-me! Desculpe-me! Como, agora! Desculpe-me e ir embora, amigo. Segurança! Tem um cara aqui! Desculpe-me! Desculpe-me! Não estamos gravando a bola. Desculpe-me! Isso não aconteceu realmente! Desculpe-me! O que aconteceu, amigo? É tudo bem! Está bem! Está bem! Desculpe-me! É tudo bem. Desculpe-me! 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 E aí? E agora para terminar a última, o Trevor. Tem que sair do local. Ok, Lester. A pedra está na ponta. Então, se pudermos apenas nos acompanhar o trem, estaríamos prontos para o ato. Agora, o Trevor. Fica com a última parte. Ah, essa não é minha cena de qualquer lugar, hein? Vamos, seguiremos! Vamos pegar o trem. Vamos pegar o trem. Eu só coloquei essa caminhoneta na sua cabeça! O cara queria brigar com o Treva, você é louco, o cara é maluco. Incapacite os trabalhadores da ferrovia. Você não pode estar aqui, eu tenho que ligar o chefe. Ok, eu vou... estou chamando os policiais. O site está fechado, amigo. Michael, os guardas estão fechados. Estou a virar a carreira. Onde você está? O carreira foi virado, Michael. Onde você está? Eu não sei. Toda essa sanda parece a mesma que eu. Eu acho que estou quase lá. Está na plataforma. Fechou. Para ficar aqui dentro da cabine, será? Bora ver, cadê o trem? Vamos sair lá fora para ver. Tem a ver se está vindo algum trem por aqui. Vamos lá. O trem está parando. Eu preciso um ferrovia. Sim, estou em ferrovia. Eu vou entrar para você. Ok, não. Ok. Vamos lá. Eu deveria ter tempo para fazer algumas carregas e conseguir o engenheiro novo. Vamos lá. Pega o vagão do motor. Fechou. Pode que soa, velho. Que diferente. Que helicóptero, mano. Vamos pegar esse vagão. Deve ter rima ali, né? Naquela ponta do helicóptero. Cadê o trem? Cadê? Cadê? Olha lá, olha. Vamos lá. O vagão é o primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Na tela manha. Isso. O que é? Não! Não deu certo. Pera lá. Calma lá. Calma lá. Eita. Ficou parado o helicóptero. Caramba. Não pegue isso, por favor! Fique bem rápido! Apenas o caminho! Apenas o caminho! Agora venha lá o que rápido que puder! Desculpe o locomotivo e venha para um carro de pedaço. Apenas o caminho! Apenas o caminho! Estou no caminho de volta! Apenas o caminho! Eu consegui! Eu vou voltar para o aeronave! Apenas o caminho! Apenas a carreta novamente! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 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 E aí Nós somos agora os proprietários de um trem de trem. Excelente! Eu vou deixar os outros saberem que nós temos tudo que precisamos. Nós vamos encontrar no clube de estripe. E aí Eu acho que o Trevor e o Frank devem estar mais perto lá, né? Vamos ver. Olha lá, está mais perto. Já está no clube, não está não? Show-me onde diz, wear pants no chão do casino. Encontre o chão do chão! Hahahaha Thrillis Encontre o quarto cando Cinema Assim Ei, tchau. Como você está, Trevor? O que é que eu quero dar uma blusa? É o que eu quero dizer! As garotas estão sendo realmente bonitas para mim, Tram! Bom, isso é correto. Aqui, coloque isso. Eu vou escalar esse lugar para camadas quando você está fora, Peeper. Quando isso está feito, as garotas vão estar videoando eu. Não vai acontecer. O que vai acontecer? 400 milhões de dólares não está fazendo esse cara um jogador, e não está fazendo você uma pessoa boa. Agora, coloque suas roupas. Então, estamos prontos para fazer isso aqui, certo? Sim, sim. Se você realmente ficará vestido, talvez você vai. Prontos para a fraction, hein? Vamos lá! Ok, eu vou encontrar meu cara no banco. O dinheiro não é o nosso ainda, mas estamos tão perto. Vamos lá, vamos lá! Vem! 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 Eu sei que é tarde no dia para questionar a lógica de nosso plano, mas por que exatamente é Lester com comigo, não podemos contratar alguém que... não sei, capaz? Eu estou aqui, você pode me perguntar. Nós precisamos Lester em direção, trabalhando com as mãos e administrando o link-up com o trem. Algumas renta-hut não vai poder lidar com a logística, T. Rent-a-hut? É só uma roupa que eu uso. Ei, eu estou em um túnel, mano. Quando você começa a fazer a bag com a Bill's routine, dê-me a word. Você está pronta para fazer algo profundamente estúpido? Dumbar do que a Palito Bay e trabalhando com o Trevor. Ok. Ei, vamos derrubar uma caixa nessa maldita coisa! Descute! Descute no fogo, você está sendo roubado! Essa é a área que precisamos ir para nós! Láminas ligadas. Aqui mesmo. Láminas ligadas. Basta um só. Isso! Toma muito forte. Láminas ligadas. Vamos derrair. Estão destruindo o fogo. Você está na parte do fogo! Estamos dentro do fogo! Você está deixando o fogo. E eles vão ver aqui certinho, opa, vão rebentar com essas portas aqui. Uma aqui e outra aqui. Faça um pouquinho e já era. Eu tenho acesso. Eu ouvi alguns copos, garoto. Coloque o tele atrás de mim. Pegue o metal por aqui para pegar. Eu vou lidar com o calor. Você pegou os copos, eu estou com o metal. Ei, eu disse que era um encontro. Onde você mantém o ouro? O que está acontecendo? Sai do meu caminho! Ei, calma! Temos muito calor aqui. O tubo está indo para o outro lado. Eu tenho o outro lado. Vamos pegar o gold pronto para ir. Eu não me importo de quanto longe da terra você tem que ir para conseguir. Eu não estou deixando o depositório de União sem algum gold. Essa é a meia. Pronto para ir. Eu tenho isso. Eu não quero ficar preso quando estou empurrando isso. Ei, T, o metal está pronto para ir. Onde está o copo? O helicóptero em volta. Vejo você em um segundo. O guarda do banheiro? Eu não quero ficar. Play a trilha. Eu não quero ficar. Aos usamos. Que diabos? Que diabos? Ah, porra, porra aí, filho, olhe aí. Vem para o bot agora. Eles estão vindo do banco. Vem atrás de alguns deles. Tudo bem lá? Não se preocupe com nós. Só se torne o carro. Fique em perto. Tem um novo time que se torna no túnel. Eu tenho que sair. Vem por aqui, vindo por aqui. Vem para o banco. Estou trazendo o chopper de volta. Ei, sai daqui, cara. Pegue os bairros. Você ouviu ele, vá. Eu vou ir para fora da cidade. Beleza. Vou pegar mais altitude. Então o chopper está longe. Tudo bem, estamos vindo da porta. Tudo bem, cara. Olha, a cidade está fechada. Estou trazendo. Nós devemos sair daqui juntos, cara. Eu, que diabos, estamos em Arcanes. E eu não tenho um carro que não tem um carro e um hardware. Eu te confio, então eu vou sair de casa. Realmente? Boa sorte, cara. Eu vou correr. Vou pegar para o Michael. E cadê o Michael? Está no banco. Com a rapaziada toda. Puxa! F, sete o bairro por toda a rua. fornece... debtor. ... Eu não tenho nem algum desculpa de volta. Isso, isso. Por aqui. Neto. E o cara vai adiantando com tudo, olha. Está abaixo das pães! Um, ah. Topper. Ei, eles não nos dão o gol! Onde vão todos os caras novos? Há outro roubo? Ah, ah, ah! Damn, você fez! After doing the walk in the Union Depository, man! Foi um monte mais sucesso do que a sua lixa, mas precisamos dividir a atenção! Certo! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O governo stole mais de ouro do que nós temos! Sai daqui! Eu odeio colocar isso! Vamos lá! Opa! Cadê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Traz! Move! Não se move! Não seja herói! Vamos lá! Fecha um golpe derapos! Vamos lá! Vamos lá! De ondeRA! бando pelo Cão de Mundo! Pegue-se! Ei, continue! Eu não tenho nada! Dê-nos um pouco de espaço! Vamos lá! Isso vai acabar agora! As ruas estão fechadas! Temos que continuar escondendo! Fiquem longe do carro! Outro chão na esquerda! Estou pegando um pouco sobre o canal Meriweather. Eles sabem que nós acertamos a UD e eles estão planejando um pouco de vigilância. As ruas públicas estão fazendo isso! Eles tentam nos matar, então diga-lhes não o pai! Você não vai ganhar essa luta! Ei, estamos indo para nós! Vamos lá! Isso é um jogo para mim! Lá nas ruas, cara! Vamos lá! Aqui! Lá nas ruas! Descione! Estão descendo por aqui? Ah, subiu! Ei! Estão em todo lugar! A gente tem mais um por aqui, hein? A gente tem mais um por aqui, hein? Temos quatro caras no top! Traz-os! Nós vamos passar por você! Não seja louco! Aqui! A gente tem mais um por aqui! A gente tem mais um por aqui! Parece um por aqui, hein? Mas eu vi muito longe! E aí, você pode me olhar o por aqui? Eu peço uma por aqui! Eu tenho um por aqui! A gente tem mais um por aqui! Não dê-los espaço! Não dê-los mais! Vá para casa, queridos filhos! O governo federal, Stooges! Não dê-los mais! Não dê-los mais! Sai daí! Olha o cara me atrapalhando! Sai daí! Ei, põe-los mais rápido, na esquerda! Oh, pegue a cobertura! Eu não me atrapalhando! Oh, porra! Isso é o Meriweather! Vá para casa! Ei, põe-los mais rápido! Ei! Por aqui! Lá no estudo! Ei, está o metal, Stooges? Meriweather não vai me atrapalhar! Estamos na cidade, esperando o trem! Não Meriweather no horizonte! Ok, pô! Estamos indo dessa maneira! Estamos indo de uma maneira ou de outra! A direita? Vamos lá! A direita? Vamos lá! Vamos lá! O motor vai ser o mais rico do que a gente faz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você é parte do sistema! Regrupem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou lá! Diga-nos algumas regras! Vamos sair da garagem com esses pédulos aqui! Você tem que limpar de dentro! Lá dois, pô! Uma grande espécie de volta! Você quer sair daqui? Você realmente quer fazer isso? Você é estúpido, move! Não seja herói! Não seja herói! Fique! Sai da caminho! Traga-lhe! Fique-se em todo lugar! Fique-se em casa de seus filhos! Fique-se em casa! 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 Tome-se em casa! É hora! Vamos pegar esse carro e ir! Ei, vamos lá, cara! A merda que eu estava com o Trevor não tinha nada nisso! Vamos lá! Você pode fazer isso, Imb! Por favor! Vamos para onde é que esse policia? Se vai reto ou vai virar? Vamos ver. Você pode fazer isso, Imb! Por favor! Estamos todos claros! Vou conferir o objetivo. Trevor! Lester! Come in! Mike, Mike, como você está fazendo? T, eu acho que estamos no clareiro. Você está fazendo tudo bem? We got company! Parece que Meriwether. Você sure você pode lidar com o RPG? O Noob Tube? Ha! Você está tendo um estudo, dê-me um angle. Eles estão lá. Olha o Lester. Se você quiser ele abaixar, me aproxima! Eu espero que eles possam ficar conosco, para a farmácia de vento. Nós não temos muito angle aqui. Eu vou treinar. Eles não são misseis de voo, eu tenho que estar perto. Tudo bem, tudo bem! Deixe ele ir! O pai está aqui! Ha, ha! Isso é isso! Isso é isso, rapazes! O que está indo agora? O horizonte está claro. Nós estamos saindo. Vamos levar essas caixas no trem. Ok. Eu acho que é você! Passe na mesa e eu vou o colocar. 2 mil. Passe 1 está abaixo. Passe 2 está abaixo. Nós estamos bem. Vamos! Para o campo de avião. Quem está na pista? Você está bem. Você sabe? Não vai mais perto da roca. Me! Os outros fazem isso? Eu não sei. Eu vou ver. M. F. Você está lá? Você está lá? Coloca ela. Você está lá? Vamos! 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 Você é um... Serio... F***! F***! Olha, cara! Eu vou pegar o carro de fora, ok? Ok! Ei! Vocês dois! Venha comigo! Eu vou precisar de ajuda a conseguir o metade para alguns dias antes que eu possa vender. Ambos de nós? Sim! Ambos de vocês! Foi um prazer trabalhando com vocês. Você vai pagar quando temos o dinheiro. Mas, até então, eu quero que você mantê-la no desconto. Sem novos carros. Sem novas vacações. Sem nada! Agora, vamos lá, sugar! Ah, f***! Não! Golpe concluído! O grande golpe! Quem está no carro? O Frank! É! Ainda não caiu o dinheiro na conta, mas... Daqui uns dias cai! Hahaha! E é isso aí, galera! Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!